Pensava em você e lia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai ouvindo, ou na saudade que você tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia, aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor, você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô, ainda tô aí, tô nessa dose que você tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí, tô nessa moda que você tá ouvindo, tô na saudade que você tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, ainda tô aí, tô nessa dose que você tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí, tô nessa moda que você tá ouvindo, tô na saudade que você tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não, e não sabia nada. Ainda tô aí, sempre, vou estar sempre. Ainda não é! Vim seu coração de pedra Virar de algodão Vi o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Ah, você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Olha ela aí O meu amor de volta O meu amor de volta E eu aqui Olha o que deu Olha o que deu Eduardo Costa Me mando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que se arrependeu e ainda quer viver só para mim Rasga essa viola Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos Não me ama Eu duvido que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que em seus sonhos não protege Acredito que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito, toda briga de amor é assim, é assim. Amém. Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui com esse nome. Você se enganou, descou errado o telefone, já te falei, não me procure mais. Alô, quem é? Não acredito que é você de novo, querendo insistir, já é tarde, isso não é hora de ligar pra mim. Por que é que você não me deixa em paz? Quer saber, se você quer me ouvir, então eu vou falar. Quantas vezes eu te liguei, pedindo pra voltar, e você não se importava, o meu coração. Quer saber, você não sabe a metade do que eu passei, o que fez comigo eu não desejo pra ninguém, e só agora eu consegui me levantar do chão. Pra viver a sua vida, pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho, pra passar o que passei, quando eu estava sozinho. Pra viver a sua vida, pra viver a sua vida, pra entender o que é o amor, pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei, pra aprender a dar valor. Não acredito que é você de novo, querendo insistir. Já é tarde, isso não é hora, de ligar pra mim, porque é que você não me deixa em paz. Quer saber, se você quer me ouvir, então eu vou falar. Quantas vezes eu te liguei, pedindo pra voltar, e você não se importava, o meu coração. Quer saber, você não sabe a metade do que eu passei, o que fez comigo eu não. Desejo pra ninguém, desejo pra ninguém, e só agora eu consegui me levantar do chão. Pra viver a sua vida, pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho, pra passar o que passei, quando eu estava sozinho. Pra viver a sua vida, pra viver a sua vida, pra viver o seu caminho, pra viver a sua vida, pra viver o seu caminho, pra passar o que passei, quando eu estava sozinho. Pra viver a sua vida, 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 pra entender o que é o amor, pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei, pra aprender a dar valor. Falou quem é? Falou quem é? Com quem você quer falar? Com quem é? Com quem você quer falar? Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós É o que restou de nós Vem me dizer Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia Disse eu te amo Foi a sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca Que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sofra tanto sem saber porquê Não me escondem Não me escondam e respondam de vacilei O que me destes que eu não te dei Se eu aprendi a amar foi por você Foi a sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma coisa E hoje essa mesma boca vem dizer adeus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sofra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda Onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se eu aprendi a amar foi por você Foi com você Foi com você Foi com você Foi com você Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei Todos os beijos meus Mas hoje essa maldita boca vem dizer adeus Vem dizer adeus Adeus Garçom me traga outra garra Pode ser beijo eu vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber e chorar por ela Garçom a minha vida agora tá de ponta cabeça Eu já tentei mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom se eu ficar muito chato Garçom se eu ficar muito chato e der algo vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama cerveja e derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas o qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Garçom me traga outra garrada Faça de cerveja eu vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber, chorar por ela Garçom a minha vida agora tá de ponta cabeça Eu já tentei mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco Uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas o qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas o qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar no amor de um violão O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Se inscreva no canal. Eu vou e me lembro com você que eu amo. O meu coração pirata toma tudo pela frente Mas a alma adivinha o preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso, melhor eu mando e nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando e nunca peço Eu cumpro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar Já não vai adiantar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Eu queria que você soubesse que Eu amo muito você De verdade Isso é muito importante pra mim Muito, muito, muito E eu não quero ficar mais Nem um dia da minha vida Longe de você Tá? Tá? Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou todo do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Eu andei demais, sabe? Eu andei demais Eu fui pra todo lado E durante esse tempo Eu Tive outras mulheres Eu tive outros amores E Não adiantou de nada Eu Eu jamais tirei você Da minha cabeça Eu jamais tirei você Do meu pensamento E Quanto mais Eu Me aprofundava Nesse 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 mundo Assim De Tentar viver Amores, amores e amores Eu Eu Cada dia mais Voltava pra você Cada dia mais Eu tava aqui Você não mudou O mundo dá muitas voltas, sabe? Eu tô Às vezes ele para Exatamente No mesmo lugar Me Deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não veio Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode Viva com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Eu posso ser julgado Por um pecado de amor Oh 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 Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Eu venho vindo De uma querência distante Sou um goiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que pensamento Ele vem de passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Eu vou cortando a estrada Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Toque o berrante Com caprichos Ele sente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Olhe na janela Oh, eu, 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 eu Querida dozela Oh, eu, eu, eu Olhe na janela Sou o boiadeiro Sou o boiadeiro Minha gente O que é que há Deixo o meu gado passar Vou cumprir com a minha cinta Lá na baixada Quero ouvir a sirena Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá Que eu deixei lá em mim Ela é culpada Oh, eu, eu, eu Foi De ouvir ver nas estradas Oh, eu, eu Foi Ela é culpada Oh, eu, eu, eu Foi De ouvir ver nas estradas Oh, eu, eu Foi O rio tá calmo Da boiada vai nadando Vem daquele boi verrando Chico Bento Corre lá Nasce o vestido Salve ele das pirãs Gire o gado da campana Pra viagem continuar Com destino a goiás Com destino a goiás Deixei-me na gerais Com destino a goiás Deixei-me na gerais Vem da boiás Vem da boi vermelho Vem da boi vermelho Deixei-me na gerais Vem da boi vermelho Sejam bem-vindos ao nosso show Obrigado por tudo Obrigado pela presença De cada um de vocês E seja o que Deus quiser Viu, gente? Vamos lá! A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi o seu lindo Os olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apaixonei Meu Deus sorriso Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo Despedir lindo Chorei Chorei Sem querer Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo Despedir lindo Chorei 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 Sem querer Desei que nunca mais ia te ver Chorei Sem querer Eu tenho uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mim Me explodi Ao me aproximar senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Sonhei Tentei falar A voz não saiu A primeira vez Que eu te vi Eu me apaixonei Sonhei Tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Me apaixonei Eu me apaixonei Quando vi o seu lindo Os olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apaixonei Eu me apaixonei Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo Despedir lindo Chorei 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 Sem querer Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo Despedir lindo Chorei 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 Sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei Sem querer Eu tenho uma chance pra dizer Eu tenho uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Chorei Só nem sei querer Que lindo Que lindo Que ela ria Que ela ria Mas não é só Chorei Chorei Por que tá matando Quem me faz te ver Tá escondida dentro de você Quem eu chamei Quem eu chamei De amor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Então Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem luar E ferido Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Mas não tem jeito Amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não é Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego Eu me entrego Sem direção Sem direção Meu coração Anda perdido Anda perdido Anda perdido Seja onde for Por esse amor Por esse amor Esse desacerto Pra solidão Eu me entrego Já disse não Mas não tem jeito E vivendo E vivendo assim Por esse amor Por esse amor Eu me entrego Juro não é Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego Juro não é Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Vou me resolver Sou complicado Louco Inconsequente Meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode Viva com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me deixe aqui Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Sou complicado Louco e consequente Meus defeitos Meus enganos Não vou brincar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim É um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim É um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor 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 Tchau, tchau.